Muito bem galera, vamos lá então, vamos aí para mais uma luta, as apostas para essa agora estão fechadas, acabou-se, temos aí 48% de apostas no Cheipado no Rolé, com 48% das apostas, né, e 52% de apostas no Wave, jogando de mística despertada, vamos nessa. Muito bem, começamos aí o primeiro round, a mística parece que já puxou o buff da Awakening ali, eita, soltou ali o furacão para um lado oposto, olha o grab, shift direito, parece que a mística também fica em super armadura, né, quando está andando com o buff da Awakening, como o striker fica, ela fica andando ali pelo mapa tranquilo, como se nada tivesse acontecendo lá. Dane-se, alô, dane-se, dane-se os furacões, tome um grab, derrubada e exploda, meu jovem! Vitória aí tranquila da mística, parece que o rachaxim não estava ligado nas habilidades da mística, não estava ligado, ele foi ali sossegado, como se nada tivesse acontecendo. Foi amassado completamente ali pelo buff da Awakening, da mística, temos 1x0 para ela, vamos para o segundo round! Muito bem, começando o segundo round, a mística vai para cima agora, não tem proteção, temos ali aquele parafuso lindo na frente, agora com super armadura, atravessando o bloqueio, o engage fortíssimo, ela dá mais uma vez, chegou ali, cotovelada no estômago, temos um stun, não conseguiu prolongar, o rachaxim agora salva ali pelo RNG, se afasta de novo, o rachaxim toma ali o parafuso na cara, turbilhão, como mais uma vez não prolongado, mas mesmo assim o rachaxim puxa, o rachaxim parece um pouco perdido, está um pouco desorientado, a mística vai passando o cerol no garota, a mística até puxou a área protegida ali, temos agora o rachaxim, parece que o rachaxim só estava distraindo a mística, deixando ela pensar que ele estava em defesa, ele pula nas costas, quase explode o HP dela, agora a mística fica ali no desespero, vai tentando segurar, tornados para tudo que é lado, shift E na cabeça dela e está fatiado agora, vitória do cheipado no rolé, que chegou do nada, veio ali distraído, fazendo de bobo, de repente tem na cara, pulou nas costas ali, quase explodiu, empata a partida logo em segunda. 1x1, vamos para o terceiro e último round decisivo. Só que agora a mística volta com o buff da Awakening de novo, né, perigoso. Olha lá, olha lá, olha como ela vai passeando pelo bosque, cintilante, tranquila, segura da sua chegada, ela vai ali tentando o grebe, dá o parafuso sem sucesso, tentou o grebe de novo, o rachaxim está esperto agora, foi nas costas, sem sucesso também. O rachaxim está bem diferente, o rachaxim agora com a movimentação bem mais interessante, parece que ele aprendeu ali no primeiro round o que estava acontecendo, temos um stun conectado, ele vai para o chão e é forçado a utilizar o escapar, a primeira vantagem fica na mão do Wave de qualquer forma. O buff da Awakening dele deve estar acabando a qualquer momento. Shift E na cabeça. Temos um grebe, pegou de longe esse grebe, hein, pegou de longe, combo prolongado, pode ser amassado, Shift E, e já era, meus jovens, vitória do senhor Wave de Mística, 2x0, 2x1 para ela, né, humilde. Mas esse grebe agora da Mística aqui, meu amigo, convenhamos, né, convenhamos que é digno de uma lã, né, olha isso, meu amigo, Jesus do céu, mas pegou longe, hein, cara, que bracinho largo, meus amigos, que bracinho largo, cara, Jesus, você tá doido, olha isso, meu amigo, mas é isso, né, 2x1, Wave Wins.